Em Rio Verde foi realizado o oitavo encontro técnico voltado para a cultura da cana-de-açúcar. O evento foi organizado pela Associação dos Produtores de Matérias-Primas para as Indústrias de Bioenergia em Goiás. Novas tecnologias, novos produtos para manejo e palestras sobre o mercado e o crescimento da cultura da cana no Brasil. O oitavo encontro técnico, organizado pela Associação dos Produtores de Matérias-Primas para a Indústria de Bioenergia de Goiás, reuniu produtores, consultores e trabalhadores rurais que atuam na cultura da cana-de-açúcar. A PMP já existe há mais de 10 anos e a gente trabalha muito em fortalecer o produtor de cana no setor. Então, hoje a PMP está em todos os negócios relacionados à cana-de-açúcar, fortalecendo o produtor de cana. Nós somos parceiros associados à Orplana, que é uma entidade que busca, briga pelos interesses desses produtores. Atualmente, Goiás é o segundo maior produtor de cana do país. Fica atrás apenas do estado de São Paulo. E mesmo numa região onde se predomina o cultivo de grãos, a cultura tem crescido principalmente para a produção de biocombustível. O setor de biocombustíveis é o setor que mais vai crescer nos próximos anos. E a principal cultura de biocombustíveis no mundo é a cana-de-açúcar. E a que mais sequestra carbono também é a cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar tem um futuro promissor. Isso vai fazer com que a gente abandone soja? Não. Eu, produtor de soja, sou o melhor produtor de cana. Eu, produtor de cana, me torno o melhor produtor de soja. A gente tem uma conexão. Você tem um network de informações com outros profissionais, que são especialistas e mais preparados em áreas que a gente não é. Vou te dar um exemplo. Fazer perfil de solo. Quase ninguém entende fazer perfil de solo com a cultura da cana-de-açúcar. Isso está fazendo as produtividades da soja subirem. Você produz cana-de-açúcar em áreas desafiadoras, muita areia, temperaturas altas. O conhecimento que esses profissionais têm em produzir nessas áreas melhoram a gente a produzir soja em áreas também desafiadoras. Ou seja, uma cultura completa a outra. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais informação você tem, melhor profissional você é. O oitavo encontro técnico foi realizado na sede do Sindicato Rural de Rio Verde e contou com o apoio da Copla Cana, cooperativa que hoje está presente em cinco estados. Estamos vivendo um bom momento da cana, né? Diferente de algumas outras culturas que teve uma oscilação bastante grande nesses últimos dois a três anos, a cana vem com uma estabilidade muito boa em preços e produtividade. Então é um momento muito favorável à cana-de-açúcar. Óbvio que é uma cultura que demanda muito investimento, né? O plantio, cana de 18 meses, então você faz o investimento hoje para você ter o retorno dali a 18 meses. É uma cultura de um tempo maior que a soja, né? De curto espaço de tempo, a cana já não. Eventos como esse, onde a gente tem a possibilidade de estar aprendendo, discutindo, debatendo melhores práticas, a gente não pode deixar passar. A gente tem que acompanhar, se atualizar, para que a gente continue produzindo bem, né? A APMP atua como representante em defesa dos interesses dos produtores de matérias-primas para a produção de bioenergia, proporcionando assistência técnica aos associados desde o preparo do solo à capacitação técnica dos colaboradores, além de consultorias jurídicas e agronômicas. A APMP faz parte da Orplana, instituição nacional que representa as associações regionais. É um evento de suma importância para os nossos produtores de cana, que nesses eventos a gente busca tecnologias, novas tecnologias, novos manejos, então é troca de informação e network que acontece dentro desses eventos que é de suma importância para os produtores de cana. Os participantes do oitavo encontro técnico puderam conhecer novos produtos que passaram a integrar portfólios de manejo contra insetos e plantas daninhas, e também produtos agrícolas que são essenciais para uma boa produtividade. E a APMP junto com a Copa Lacana trazem muita condição para que a gente tenha um nível de palestra bom, condições de trazer vários expositores para a feira, para conseguir trazer esse público que veio de bastante importância, para trazer uma... para crescer esse evento que nós estamos tendo aqui. Através deles nós estamos mostrando nossa tecnologia e os resultados que nós estamos tendo em termos de produtividade, aumento de produtividade, tá? E com essa nova pegada aí de economia de nutrientes e economia de água, que a gente trabalha muito forte com isso na Europa e agora no Brasil também. Aqui em Goiás tendemos a importância desse evento para o setor, porque é um evento único, exclusivo aqui da região, né? É um setor muito forte com cereais e precisamos ter mais eventos como esse para apoiar cada vez mais o setor de cana aqui na região de Goiás. Os desafios do setor e o manejo de doenças foram alguns dos temas debatidos durante as palestras. Nós como produtores temos que nos integrar e integrar as nossas coisas, né? Então, há pouco tempo atrás, a gente não imaginava que cana e milho iam ter integração. Isso está acontecendo. A gente tem integração de soja, amendoim com cana, a gente tem a lógica da primeira safra de soja, segunda de milho, a terceira, aonde dá para fazer, você tem trigo, qualquer outra coisa. Ou seja, a gente percebe que nos solos tropicais no Brasil, quanto mais for utilizado o solo, o uso intensivo do solo, só melhora o solo. Hoje em dia, tem que se cuidar da cana como se cuida de uma soja, de um trigo, de um arroz, de um algodão, né? A cana é só fama que ela tem de produzir sem cuidado. Ela continua precisando de cuidado e cada vez mais ela vai necessitar que se mantenha um sistema de controle de pragas e doenças para que ela atinja a produtividade econômica. Obrigado. 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 Obrigado.